Problema de uma pessoa na sua casa não é o problema só de uma pessoa, é o problema de todo mundo. Você sabe que um rato, o rato morava numa fazenda, ele tava olhando pelo buraco, a dona da fazenda com um fazendeiro abrindo um embrulho, ele pensava que era comida, tava todo feliz. Você sabe o que que era? Uma ratoeira. O rato saiu desesperado, foi falar pra galinha, dona galinha, dona galinha, tem uma ratoeira agora na fazenda, a gente tem que tomar alguma providência. Como é que a gente vai viver com uma ratoeira aqui na fazenda? A galinha falou assim, eu vou me preocupar com ratoeira, o problema é teu, você que é rato, eu sou galinha. Pra mim uma ratoeira na fazenda não me incomoda, hein? O rato baixou a cabeça, foi procurar o porco. Seu porco, seu porco, a gente tem que fazer alguma coisa, eu vi, a fazendeira comprou uma ratoeira, a gente tem que tomar alguma providência. O porco falou assim, eu me preocupar com a ratoeira, quem é o rato aqui na fazenda? Sou eu ou é você? Eu sou porco, olha o meu tamanho. O rato baixou a cabeça, foi procurar a vaca, a vaca tava comendo grama. O rato desesperado chorando, dona vaca, sou a senhora pra me acudir, sou a minha última esperança. O dono da fazenda com a fazendeira compraram uma ratoeira, a gente tem que tomar uma providência. Aí a vaca falou assim, você atrapalha o meu almoço pra me falar de ratoeira? Eu sou uma vaca, o rato aqui quem é? É você. O rato ficou triste, decepcionado, ninguém queria ajudar ele. Foi dormir angustiado. Quando foi de noite, burro. Ratoeira pegou alguma coisa. A fazendeira foi lá no escuro. Quando ela pensou que a ratoeira tinha pego um rato, a ratoeira tinha pego a cauda de uma cascavel venenosa. Quando ela botou a mão na ratoeira, a cascavel picou ela. O fazendeiro pegou a mulher entre a vida e a morte, levou pro hospital. Ficou vários dias lá no hospital. Depois de muito tratamento, conseguiu trazer a esposa pra casa, mas a esposa veio com febre ainda, veio febria. A senhora que é antiga, o que é bom pra dar pra quem tá meio febril, precisa recuperar as forças? Caldo de galinha. Aí o fazendeiro lembrou de quem? Da galinha. Matou a galinha pra fazer caldo de galinha, canja de galinha. Pra mulher se recuperar. Só que aí os amigos e os familiares começaram a vir visitar a fazendeira. Que tinha sido picada de quê? De cobra. Uns vieram pra ver como é que ela tava, outros vieram pela curiosidade. Começou a chegar a gente, chegar a gente, chegar a gente. O povo também gosta de quê? Visitar. Quem vai te visitar na tua casa gosta de quê? Comer. O fazendeiro olhou pro porco, gordão. O que é que ele fez com o porco? Matou o porco. Só que a mulher não resistiu. Depois de uns dias ela morreu. Aí que começou a chegar a gente pro enterro. Chega a gente que conhecido, parente, primo, familiares, amigos, a cidade toda. Aí o fazendeiro falou, meu Deus, como é que eu vou alimentar esse povo todo? Olhou pra quem? Pra vaca. No final a vaca também acabou morrendo. Qual é a moral da história? Quando alguém da tua casa disser que está com problema, nunca diga que esse problema não é seu. O problema do teu marido é teu problema. O problema da tua esposa é teu problema. O problema do teu filho é teu problema. O problema do teu pai é teu problema. O problema da tua mãe é teu problema. Porque o problema que afeta um dentro da nossa casa vai afetar todo. Mateus 12, 25. Uma casa dividida não vence. O problema de um é o problema de todo. Amém?